Música Pois muito bem, hoje faremos um unboxing de um headset gamer, e não é qualquer um, é um headset gamer da linha Hackate, da Edifier, o G33BT. Mano, é um headset gamer Bluetooth, agora já era mesmo, não é? Vão chegando cada vez mais modelos de headset sem fio. Bom, a gente vai cada vez mais confiando no Bluetooth, porque a latência vem diminuindo cada vez mais. Não é de hoje que eu sempre falo que gosto sim da Edifier, a Edifier tem uma linha focada em gamer, que é a Hackate, enfim, vamos conhecer? Dentro da embalagem vem um cabo USB do tipo C, para carregarmos a bateria do fone, muito bem. Vem um microfone com um pluguezinho P2, muito bem, maleável, para poder configurar a distância dele para a nossa boca, eu vou testar já já. E vem um cabo P3, olha aqui ó, P3, P3, para a gente poder ligar no computador, não é mesmo? E utilizar tanto o áudio, como também o microfone. E os manuaizinhos da Edifier. E voilá, está aqui totalmente desembalado o G33BT da Edifier. Olha que estilo, cara, parece uma turbina, um motor de avião, está vendo? Tem tipo uma tampa, não sei, uma peça acrílica, transparente. Cara, que da hora esse design, não é? Curti muito. Fora das conchas, é uma peça plástica com detalhe fosco. O arco que fica em cima da cabeça também tem esse detalhe fosco. Aqui em cima, o nome Hackate. Por dentro, um acolchoado muito gostoso. Material aqui de qualidade. Aqui as almofadas, nossa, cara, super macio. Por dentro é só um tecido, ok, escondendo o acabamento. Dá para ver ali o driver. A concha, até que ela é um pouco grande, é mais por causa do conforto, ok? Você vai colocar aqui sua orelha, ok? Vai ficar mega acomodado. Mas o driver em si, ele tem 40 milímetros. É claro que tem uma abertura para regularmos, né? Porque a gente precisa poder abrir o arco do fone para que eles caibam na nossa caixa d'água, que a gente chama de cabeça. E aí, temos uma boa envergadura, ok. Muito bom também. Pelo jeito, a única peça metálica é esta aqui. O resto é tudo plástico. Na concha da esquerda, não há nenhum botão. Temos apenas dois conectores, ambos 3.5 milímetros. É que um é para conectar o cabo P2 ou o cabo P3, e o outro é para conectar o microfone. Tanto que ele tem até uma dentição aqui específica para poder travar corretamente o microfone. Deixa eu ver, eu vou colocar aqui. Entrou. Aí eu dou uma giradinha. Ele trava, perfeito, e fica aí instalado o microfone. Para retirar, é só destravar e puxar. Ah, moleza. Ah tá, e quase que eu não vi. Temos um outro microfone aqui, caso você não use o headset. Há dois botões de comandos aqui. Eu explico o que cada um faz. Uma tecla rotativa servindo como controle de volume, e aqui o conector USB-C para carregar a bateria. Muito bem, vamos ligar para ver? Vamos lá. Aperta o botão, segura. Ligou e acendeu. Olha, que bonito. Estiloso, não é? De cara, a iluminação em LED já se destaca aqui na parte de fora dos fones. Eu achei bonito até. Vamos lá, ele tem aqui umas poucas opções, mas tem como trocar essas cores. Através aqui do botão que controla o microfone também. Vamos dar um duplo clique, ele vai trocar de cor. Quer ver? Vermelho. Verde. Olha. Aí, dessa forma, ele volta, então, as cores de novo, mas aí ele fica acendendo e apagando. Acendendo e apagando. E aí você escolhe a cor que você quer. Agora no vermelho. Aí tem mais opções. Aí você vai aqui trocando até definir a cor que você quer. Aí tem uma opção aqui que ele fica trocando de cor, nessa pulsação, né? Acho que é essa aqui. É isso mesmo. Olha lá. Acho que essa ficou a mais interessante, né? Bem bacana. Ao falar das luzes RGB, tem que falar da bateria. Aqui dentro tem uma bateria de 750 mAh. De acordo com os dados da própria, a Edifier não impressiona muito. Se você usar esses fones aqui com os LEDs desligados, esse fone vai suportar até 48 horas de uso. Agora, se você usar os LEDs acesos, vai durar até 24 horas. O G33BT é um fone pensado tanto para você ouvir música, quanto para jogar. Tanto que ele tem dois modos de utilização. O modo game e o modo música. No modo música, você vai aproveitar muito mais as frequências do áudio, sentindo mais graves, agudos e médios para poder curtir as músicas de fato. Já no modo game, é favorecer uma baixa latência, que neste fone vai atingir 60 milissegundos. Se for usar o G33BT para música, você vai ter apenas um único botão para acionar o playback do player do seu celular, que é o botãozinho aqui com a letra G, está vendo? Ao apertar com um toque curto, ele aciona o playback da música. Se apertar de novo com um toque curto, ele dá o pause na música. E só, não tem como passar de faixa, não tem como voltar a faixa, não tem como aumentar o volume, diminuir, porque o botão de volume é uma tecla rotativa física, que não controla o volume de forma eletrônica no celular. Minha sugestão, deixa sempre no máximo, e aí você controla aqui pelo celular. Talvez o controle de volume aqui do fone fique como uma emergência, né? Sei lá, você está na rua, você quer falar com alguém, você rapidão vem aqui, abaixa, fala com a pessoa aí e volta. Para você trocar entre o modo jogo e o modo música, você tem que apertar o botãozinho aqui com a letra G, duas vezes, rapidinho assim, ó. Não deu para ouvir, né? Mudou agora para o modo jogo, ó, de novo. Mudou para o modo música. Chegou a hora de experimentar o fone. Muito bem, deixa eu abrir aqui o cara, porque, vocês sabem, né? Minha cabeça não é nada pequena. Hum, bem confortável. Super gostoso de vestir. Aqui em cima, essa almofada deixa ele bem encaixadinho. Como são grandes as almofadas, envolve toda a minha orelha. E, caramba, a minha orelha não é pequena não, velho. Tem um excelente isolamento acústico passivo. Legal, não é? Eu curti. Bom, e o design? Acha que está muito grande? Deixou a minha cabeça ainda maior? Como que fica de perfil? E os LEDs? Acho que está legal. Está bacana. Está curtindo. Eu vou fazer o esquema com a luz aqui. Espera aí. Deixa eu ligar esse holofote aqui. Deixa eu apagar esse. Deixa eu apagar esse aqui. E aí? Fica da hora. Dá para ver aí. Dá, né? Legal, eu acho bacana. E se eu apagar esse aqui? Só para a gente... Ixi, eu sumi de vez, né? Mas aí dá para ter a ideia total de como que é a iluminação RGB desse fone, não é? Ah, eu curti. Ok, coloquei aqui o microfone. Está vendo? O headset. Para a gente poder saber como é a qualidade de captura da minha voz. Nesse momento, estão me ouvindo pelo microfone de lapela que está levando o áudio para o Moto G100. Agora, você me ouve pelo áudio, né? Capturado aqui no microfone do G33BT. A minha voz é bem audível. Está bem clara. Apesar que é uma coisa meio pastelona, né? Está vendo como ela está abafada? Percebem como que o áudio... Quer dizer, existe aqui uma espécie de cancelamento de ruído. que é uma coisa meio processada, meio... Não sei. Está quase digitalizada, né? Porque se eu fico quieto, ó... Inclusive, tem um avião passando aqui. Ou seja, quer dizer... Já peguei fones melhores. Não está ruim. Está legal, mas... É uma coisa, né? Está muito processada a minha voz. Agora, eu vou tirar o headset. Pronto. Porque existe um outro microfone aqui, certo? Que eu posso usar no headset aqui sem esse microfone direcional, né? E, ainda assim, ele captura bem. Lógico, né? Eu estou num ambiente aqui isolado. Então, ainda assim, a voz é bem capturada. Eu não sei como que seria num ambiente externo. Mas está legal também, né? E agora, eu vou testar esse fone aqui, curtindo um som, para ver se, realmente, a sonzeira desse cara aqui é interessante. E eu vou testá-lo tanto no modo música, quanto no modo game. Tudo bem que no modo game seria interessante se eu jogasse. Mas, não, eu vou, realmente, só curtir um som. Então, aqui... Está ouvindo? Então... Ah! Uma coisa interessante. Às vezes, vocês me perguntam... Que música que eu estou usando, né? Para poder fazer o teste. Eu indico essa aqui, ó. Samantha James, Rise. É um som gostosinho. Assim, a música... É só uma dica que é interessante, porque essa música tem um grave legal, tem um vocal legal, e tem toda uma instrumentação, embora é uma música um pouco eletrônica, né? Ela é bem bacana, sim, para você fazer uma experimentação do seu sistema de som, seja ele por fone de ouvido, ou mesmo uma aparelhagem sonora. Vamos lá, então. Eu estou aqui no modo música. Vamos sentir. Hum! Interessante. Ah! O volume do celular não está no máximo, mas ele tem um alto ganho. Que legal, velho! Agora eu vou mudar para o modo jogo. Vamos lá. Game Mode. Nossa! É bem diferente. Voltando para o modo música. Music Mode. Ah, saquei. No modo música, é assim. Ele puxa bastante os médios, e os agudos, embora estão aqui, eles não ficam muito cristalinos, mas não que fosse um problema. O som, ele tem uma certa opacidade, ele evidencia bastante os vocais, saca? E os graves, eles estão aqui, mas não são muito fortes. Mas assim, não que seja um defeito, está muito agradável ouvir música nele aqui, de verdade. Mas às vezes, por ser um fone gamer, você vai esperar um pancadão, e não tem isso aqui. E eu gostei disso. Já no modo game, ele puxa totalmente o agudo, e puxa o grave, que é ideal justamente para os jogos de ação. Porque os agudos vão trazer aquela toda cintilância, o brilho de vários efeitos, de detalhes importantes, né? Onde você vai ficar super atento, com pequenos ruídos, e os graves, tem a ver com as explosões. Agora, eu percebi que quando você liga o modo jogo, ele aciona uma espécie de efeito surround. Ele aciona alguma coisa tridimensional, que ele, que na música, é um pouco incômodo. Então, não dá certo você usar o modo game para ouvir música. Porque, assim, você vai ter uma ilusão, né? Pô, já que ele intensifica o grave, então eu vou ligar o modo game para curtir minhas músicas. Não fica legal, não. por causa dessa coisa artificial do surround na música. Talvez esse efeito surround fica legal nos games. Na música, eu não curti. Mas, voltando, para o modo música, ele deixa realmente o realce nessas questões mais vocais. Resumindo, é um ótimo headset para conversação, funciona muito bem para você curtir os seus jogos, e é uma boa opção para curtir as suas músicas. Se você procura um fone para curtir música e de forma secundária curtir os seus jogos, talvez o G33BT não seja a melhor escolha. Se você quer um fone gamer para, de forma secundária, curtir as suas músicas, aí sim, por uma questão de preço, porque ele está com preço legal, e esse fone, o G33BT, pode ser uma ótima escolha. E por falar em preço, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que te leva direto para a loja da Edifier comprar esse fone para você. Use o cupom ANDREFONTES que você vai ter um desconto na aquisição desse fone aqui. Beleza? Bem, pessoal, esse aqui então foi o unboxing e a apresentação do G33BT, o novo headset Bluetooth da Edifier, bem bacana. Eu curti sim, mas ele é mais indicado realmente se você for utilizar para jogatinas online. Se você curtiu esse unboxing, então me ajuda, clica no joinha, compartilha o vídeo e claro, se inscreve aqui no canal. Bem, meu povo, por enquanto é isso, até o próximo vídeo, aquele abraço, tchau, fui! Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto